Um ciclista que percorre todo o Brasil esteve aqui em Porto Alegre. Daniela, ele tem uma missão especial. Conta pra gente que missão é essa. Sim, Ediane, ele quer arrecadar 4.300 bandeiras de várias cidades do país para cobrir o Maracanã nas Olimpíadas de 2016. Esta semana, então, ele está aqui no estado e já recebeu a bandeira de canoas. Há 11 anos, Carlos Henrique resolveu mudar de vida. O pedreiro, até então analfabeto, pegou a estrada e saiu sem rumo a pedalar pelo Brasil. Aprendi ali escrevendo as estradas, todos os dias pegando um papel em branco, um lápis, começando a rabiscar, e o tempo foi passando e hoje está aí. Hoje, até palestras eu faço em todo o Brasil. O ciclista de 50 anos coleciona histórias e encontros com celebridades. Já percorreu o país do Iapoque ao Chuí e entrou para o Livro dos Recordes, como ciclista que percorreu a maior distância em menos tempo. Foram 47 mil quilômetros em um ano, em 2006. Carlos mora em Santa Lúcia, no interior de São Paulo. Atualmente, ele passa 40 dias pedalando nas estradas e volta para casa durante duas semanas para matar a saudade da família, principalmente da filha, a pequena Stephanie, de 3 anos e meio. Quando eu estou em casa, a minha filha fica aí 24 horas grudada comigo, né? Não tem jeito, um larga de milhão, todo casinho que eu vou, ela quer ir atrás, né? Mas a gente supera isso aí, né? Então, tudo que eu faço é por ela, né? A nova meta de Carlos Henrique é arrecadar bandeiras de cidades brasileiras para cobrir o Maracanã nas Olimpíadas de 2016. Até agora, em dois anos e meio, já conquistou 1.500 e promete pedalar muito para conseguir as 2.800 bandeiras que ainda faltam. Às vezes as pessoas encontram muito obstáculo. Ah, já cheguei na idade dos 40, 50 anos, não consigo nada na vida a mais. Negativo. Aí que você tem que lutar por aquilo que você quer. Porque nada cai do céu se você não correr atrás. E a Ásia prepara o físico, né? Daniela, só corrigindo, eu me equivoquei. Eu falei que ele esteve em Porto Alegre. A Daniela bem aqui falou que foi em Canoas, na região metropolitana.